Música Sejam todos bem-vindos ao programa Em Busca do Amor. Aqui é o programa onde você encontra a direção para ter um relacionamento forte, estável e duradouro. Existem casais fortes e casais fracos. Não que a pessoa individualmente seja realmente fraca, seja o homem ou a mulher. Estamos falando do casamento, do casal, da unidade que se formou com estes indivíduos, que é algo fraco, que não está bem fundamentada. E aí qualquer desentendimento, qualquer desafio da vida, acaba afetando o casamento ou o relacionamento de forma letal, de forma fatal. E se você passou por relacionamentos que não deram certo, que foram fracos, você precisa aprender através do amor inteligente a formar este relacionamento forte. Se você já está num relacionamento forte, eu quero convidar você a ver aqui o que diz esse versículo sobre o cordão de três dobras, que é esta bênção que torna o relacionamento indestrutível, que está fundamentada em princípios dados pelo autor do amor e do casamento, que é o próprio Deus. E diz que se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Quer dizer, os dois são fortes, os dois são fortes, os dois. Os dois têm que ser fortes. E o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Nós temos este cordão, ele está representado no chaveiro, de forma física. Você pode recebê-lo quinta-feira agora, mas o forte deste cordão é que ele é algo espiritual, de uma ligação com o autor do amor, o autor do casamento e da família, que é o próprio Deus. E eu vou começar o programa colocando para você ver o que Deus pode fazer. Com que o relacionamento fraco se torne forte. Este casamento, que estava quase indo por água abaixo, foi restaurado e hoje a felicidade está presente. Um lar sem harmonia nunca será um lar feliz. Disso todos nós poderemos ter a certeza. E qual o apoio para renascer essa paz familiar? Terapia do amor. Através da página do Facebook, Terapia do Amor Portugal, terá acesso diariamente a conteúdos direcionados para os relacionamentos, questões pertinentes de como alimentar uma relação, por exemplo, saber mostrar opinião e aprender a amar-se a si próprio. Já são mais de 33 mil. As pessoas que seguem esta página, façam você também. Acompanhe a agenda de todos os eventos da Terapia do Amor. E para além deste mundo digital, todas as quintas-feiras é dia de participar nesta reunião. Uma palestra que reúne casais e solteiros, todos os que queiram cultivar a harmonia pessoal. Todas as quintas-feiras, às 20h, na Rua Doutor José Espírito Santo, nº 36, em Marvila. Para mais informações, contacte através do nosso número de WhatsApp, 910-369-122. Ele nunca tinha tempo para sair comigo, nós dois nunca fazíamos nada sozinhos. Sempre tinha uma terceira pessoa, ou ele não saía comigo, ele preferia ficar, fazer qualquer coisa, menos comigo. E isso ficou causando... Eu fiquei com ciúmes, eu ficava fazendo pirraça para ele, para tentar chamar a atenção dele, só que isso só afastou ele de mim. Ela tinha razão, nós brigávamos muito, o principal motivo das nossas brigas eram os ciúmes que ela tinha da minha mãe. Mas, portanto, ela me cobrar atenção, ser aquela pessoa chatinha, toda hora querendo atenção, me cobrando, eu trabalhava muito. Então, eu só tinha uma folga durante a semana. E essa folga que eu tinha, eu te casei muito novo, eu tinha 19 anos, então eu sentia muita falta dos meus pais. Então, eu queria dedicar esse tempo que eu tinha com os meus pais. Porque eu pensava assim, eu já fico seis dias da semana com ela, então nesse dia de folga... Como assim fica com ela? Você ficava no trabalho? Você ficava no carro? Assim, durante a semana, quando eu chegava do serviço, eu achava que era suficiente. Eu chegar, tomar o meu banho e dormir, no dia seguinte sair de manhã para ir para a faculdade... Aí você achava que ela estava com ela? Eu achava que era estar com ela que já era o suficiente. E na minha folga, que era um dia que eu deveria dedicar mais para nós dois, para termos momentos entre nós, eu ia para a casa dos meus pais e lá eu queria passar o dia inteiro, praticamente. Aí vocês foram se distanciando e aconteceu uma traição. O que aconteceu? Tudo isso aconteceu em quatro anos, quatro anos e meio. E devido a tudo isso, o nosso casamento ficou muito desgastado, nós nos distanciamos muito. Até que eu comecei a conversar com uma pessoa que eu conheci no meu serviço. Eu via nessa pessoa tudo que eu não via na minha esposa. A atenção, ela não ficava me cobrando. Eu comecei a comparar a minha esposa com essa outra mulher. Até que a gente começou a conversar e um determinado dia a minha esposa viu uma dessas conversas. Aí ela saiu de casa. Aí eu comecei a fazer a terapia do amor. Comecei a lutar, só que ele já estava namorando com ela. E foi muito difícil no começo, porque você acha que você vai chegar na terapia do amor e já tudo vai mudar. Só que não. Comecei a perceber que se não fosse ele, eu ia ser feliz com outra pessoa. Que eu tinha que lutar por mim, que eu tinha que buscar por mim. Que quando eu tivesse bem, quando eu tivesse entendido que a minha vida não dependia dele, porque eu era muito dependente dele. O que ele falasse para mim estava bom, eu não lutava. E quando eu entendi isso, aí eu comecei a buscar por mim e deixei ele de mão. Até que eu descobri que eu também havia sido traído por essa minha atual namorada. Ah, é? Eu procurei a Tamires, né? Eu fui atrás dela porque eu vi desde o começo da nossa separação, já tinha passado mais de um ano. E ela sempre, pelo menos na minha frente, se mostrava muito forte, bem decidida, resolvida. Praticamente não tinha sentido nada, não tinha sofrido, sempre se mostrava muito forte. E eu perguntei o que ela tinha feito, o que ela tinha feito para superar a traição, a dor. Ela me apresentou a terapia do amor, falou que estava indo e me convidou. E uma determinada quinta-feira eu fui com ela até a terapia. Como que vocês estão agora? Você se tratou, obviamente, como que vocês estão agora? Hoje nós estamos bem. Nós voltamos a namorar, nós noivamos, fizemos o curso Casamento Blindado e nos casamos novamente. Hoje nós somos felizes. O nosso casamento não tem mais a insegurança, não tem mais o ciúme, tem a cumplicidade. Eu não me escondo mais nada dela, ela tem acesso a todas as minhas redes sociais. O que eu digo é que hoje ele me passa confiança. Eu não fico insegura com mulher no serviço dele, mesmo ele tendo já se envolvido com uma mulher no serviço dele. Eu entendo que, eu percebo que hoje ele é um homem que não vai ficar dando conversa, ideia para nenhuma outra mulher. Pelas atitudes dele. Não é o que ele fala, é o que você vê. Isso, não é o que ele me fala, não é o que ele me falou, é o que ele prova todos os dias. Não tem nada do que tinha no nosso casamento antes, não tem hoje. Então hoje o seu casamento é melhor, você está casada pela segunda vez com o mesmo homem. Esse casamento é melhor do que o primeiro? Sim, muito, muito melhor. Nem no primeiro ano de casamento do primeiro é como está sendo agora o nosso casamento. Agora nós nos compreendemos, mesmo tendo filho, a minha filha, nós ainda temos tempo para nós. Antes nem como não tínhamos filha e não tínhamos tempo. Hoje tem ela e mesmo assim nós dois temos tempo, só nós dois. 10 razões para participar na terapia do amor. Curar as feridas de relacionamentos passados. Aprender sobre o amor inteligente. Preparar-se para o namoro. Tornar-se num marido ou numa esposa melhor. Restaurar um casamento em crise. Aprender a valorizar-se. Reconquistar um amor perdido. Esclarecer os mitos dos relacionamentos. Saber escolher alguém compatível para si. E blindar o seu relacionamento. Terapia do amor. Todas as quintas-feiras, às 20h, na Rua Doutor José Espírito Santo, nº 36, em Marvila. Para mais informações, contacte através do nosso número de WhatsApp, 910-369-122. A felicidade sentimental acontece quando a pessoa encontra esta força que vem de Deus. Nós vemos que a razão da felicidade de toda a existência humana depende do bem-estar interior e espiritual. Porque no mundo espiritual existem maldições que, inclusive, atuam contra o casamento e que a pessoa não encontra a explicação possível do porquê ela sofre. E nós estamos acedendo ao mundo espiritual para desvendar estes mistérios e trazer a solução que não se encontra no mundo físico. Por que uma pessoa tem tudo para ser feliz e não é? A pessoa diz, eu te amo, mas trai. A pessoa dormiu dizendo, eu te amo, e no dia seguinte, pela manhã, disse, eu quero a separação, eu quero ir embora. Nenhum relacionamento dá certo. Todos os relacionamentos chegam ao fim. Aí a pessoa diz, mas eu sou bonita, eu tenho dinheiro, eu sou estudada, eu tenho tudo. Eu tenho tudo, mas não tenho nada. Porque nenhum relacionamento dá certo. Olha só, eu tenho três filhos, um de cada pai. Nunca dei certo na vida sentimental, nem quando era nova. Como é que eu vou ser feliz agora? Quero dizer para você que o que impede de você ser feliz não é a falta de condição, ou porque você nasceu para sofrer, ou porque você está destinada a ser uma pessoa infeliz no amor. Tem pessoas que se julgam insuportáveis, mas não é isso não. São pessoas boas, são pessoas honestas, são pessoas fiéis, leais, mas não conseguem estabelecer um relacionamento. Porque existe uma maldição, e essa maldição vai ser quebrada. Olha o que diz aqui o texto bíblico, porque ele é a nossa paz. Deus vai te trazer a paz que você não tem, o qual de ambos os povos fez um. Deus é o único que pode fazer dois um, através do casamento, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Eu vou colocar aqui uma imagem que retrata bem o seu casamento. Seu casamento está assim? Existe algo separando você do seu marido, da sua esposa? Ou tem algo separando você de encontrar a pessoa ideal? Existe uma barreira que não deixa você encontrar a felicidade? Quinta-feira agora, 8 da noite, na Terapia do Amor, nós vamos te ajudar. No Templo Maior, em Lisboa, na rua Doutor José Espírito Santo, número 36, aí perto do metro de Xelas, você é o meu convidado especial. Não se trata de religião. O amor inteligente não tem nada a ver com religião. Tem a ver, sim, com uma instrução prática, bem fundamentada, sobre princípios que vão levar você a desfrutar de um relacionamento forte e duradouro. Deixe todo o preconceito de lado e quinta-feira esteja comigo. Se quiser um aconselhamento, uma orientação, eu estarei inteiramente à sua disposição. E você já pode me contactar agora, através do nosso WhatsApp, que é o 918617038. Está aí disponível para você, 918617038. Nós vamos ao intervalo e eu já volto. Quando Mônica chegou à Terapia do Amor, havia saído de um relacionamento de 4 anos. Machucada, ela precisava reconstruir sua autoestima para acreditar que seria feliz novamente. Tudo o que eu precisava, tudo o valor, o amor que eu teria que ter por mim, eu tinha por ele. Então ele definitivamente era o sol do meu mundo. Então quando ele estava bem, eu estava bem. Quando ele estava mal, eu estava mal. E não era recíproco. Eu tinha um cuidado excessivo por ele, mas não era recíproco. Quanto mais eu tentava procurar uma saída para me sentir feliz, eu só me afundava porque eu não sabia cuidar de mim. Eu sabia cuidar do meu ex-namorado e não de mim. Depois disso, que acabou o relacionamento, eu fui para o outro extremo. Tipo, independência total. Não quero saber de namorado, não quero saber de marido. Eu vou cuidar da minha vida financeira, só vou querer saber de homem quando eu tiver minha vida estabilizada financeiramente. E se quiser, ele me acompanha. Se não, pode ficar para trás. Quando soube das palestras, relutou em ir participar. As desilusões haviam endurecido seu coração. Até que um dia, ela percebeu que tinha muito a aprender com a terapia do amor. Era realmente o que eu estava precisando. Era realmente, sabe, onde eu estava falhando estava explicitamente na minha cara. E aí, para mim, foi um divisor de águas, porque eu falei, poxa, esse foi a solução dos meus problemas. Eu achava que eu me entregando, eu teria tudo, aquela segurança que o homem pode dar. E não é bem assim. É mais importante que vida financeira, que tudo. Porque eu aprendi a me valorizar. Eu aprendi o bem mais precioso que é me valorizar, é me amar de fato e de verdade. Eu aprendi aqui. Então, para mim, é essencial. Não perco uma quinta-feira para mim, não existe outra coisa que possa substituir o que eu aprendo aqui nas palestras. É essencial. Eu sei cuidar de uma pessoa que estiver do meu lado, entendeu? Eu sei me portar como uma mulher de verdade. Mônica se transformou em uma nova mulher. Feliz e autoconfiante, ela agora sabe que está preparada para um relacionamento com base no amor inteligente. Nós não somos uma obra terminada, somos uma obra em andamento. Então, para mim, é essencial vir aqui todas as quinta-feiras. Porque eu sei que cada dia é um ensinamento diferente. E não vai ser repetido, vai ser uma coisa nova todas as quintas-feiras. Então, para mim, é essencial. Não perco por nada essa quinta-feira, porque para mim acrescentou e vem mudando ainda mais a minha vida. Eu sei me valorizar, eu me amo, eu sei qual é o meu valor. Eu sei que a minha autoestima é lá em cima. Hoje eu estou solteira, mas eu estou pronta para ter um relacionamento. Eu cheguei à terapia do amor com uma grande dor na alma, com um sofrimento derivado à traição. Não gostar de mim, não dar-me valor a mim mesmo. O que me chamou mais a atenção é que eu tinha que cuidar primeiro de mim, do meu interior. Foi isso que me chamou logo a atenção e foi o que eu comecei a praticar. Vem-me trazer força, sobretudo conhecer o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, esse que é de Jesus. Esse, então, sentindo-me nesse, a gente tem tudo. E como é que está a sua vida hoje, após participar das reuniões da terapia do amor? Eu sinto-me bem. Pelo menos estou sozinha, mas não me sinto sozinha. Sinto-me bem. Libretou-me dos traumas, do complexo de inferioridade. E não só, ajudou-me a estar como mulher, como mãe, como irmã, como filha. Ajudou-me muito nesses sentidos. Em todos os programas da terapia do amor, damos-lhe a conhecer dicas para investir na vida amorosa, com sólhos úteis que irão ajudar a encontrar e a praticar o amor inteligente. Como é que chegou à terapia do amor? Bem, eu cheguei à terapia do amor, faz uns meses atrás, inseguro. A verdade é essa. Com inseguranças interiores, de outros relacionamentos, que não sabia como me relacionar com outras pessoas e foi assim que eu cheguei. Em que é que a terapia do amor o ajudou? Bem, a terapia do amor fez-me ver as coisas de outra perspectiva. Fez-me confiar mais em mim, em ser uma pessoa mais segura e acreditar no meu potencial, no que eu sou. Primeiro de tudo é a nossa vida com Deus. E quais é que são as nossas intenções? E quais é que são os nossos padrões? Porque esses são os principais. Nós tivemos bons padrões, as intenções corretas, então também nós vamos ter um bom relacionamento. As bases são as mais importantes. Como é que está hoje, após participar das reuniões da terapia do amor? Bem, eu estou bem melhor, uma pessoa muito mais segura, sei o que eu valho, comecei a namorar, o relacionamento está bem, vai bem. Nós estamos chegando ao término do programa Em Busca do Amor e que você esteja bem consciente de que se você deixar o tempo passar e existe na sua vida uma maldição, seja ela oriunda da inveja, de uma bruxaria, de uma praga, de um mal hereditário ou até mesmo a maldição que vem dentro de uma bagagem onde você cresceu sem o amor de pai, sem o amor de mãe ou vendo a violência doméstica ou sofreu abusos ou você conviveu num lar muito conturbado, desestruturado e hoje você não reúne as ferramentas necessárias para construir um relacionamento forte. Então a terapia do amor é a faculdade, é a escola onde você aprende a verdadeira felicidade. Nesta quinta-feira, oito da noite, venha reunir o que você precisa para ser feliz. Não despreze esta oportunidade que Deus está lhe dando. Não fique aí a chorar, a ver o tempo passar, sabendo que não está bem e fique indiferente a uma proposta como essa. Eu digo para você com muita sinceridade, você não tem nada a perder e eu lhe garanto que você vai sair ganhando muito em participar desta palestra, tá bom? Quinta-feira, oito da noite, nós lhe aguardamos no Templo Maior. Um forte abraço e até lá! Legenda Adriana Zanotto